Notícia quente pra você que é aposentado, pensionista ou beneficiário do INSS. No vídeo de hoje eu vou trazer uma informação muito importante a respeito do pagamento do 14º salário e também a grande notícia sobre a votação que vai acontecer amanhã que vai liberar valores pra você que é aposentado ou pensionista do INSS. Se você estava interessado no aumento de margem dos empréstimos consignados eu trago aqui uma grande vitória que todos do INSS tiveram nos últimos dias mais precisamente no dia de ontem que vai impactar o seu bolso e o bolso da sua família. Vamos falar aqui sobre a votação a respeito desse aumento de margem quais serão os valores liberados pois foi confirmado, tem data definida e todos esses detalhes eu vou trazer pra vocês no vídeo de hoje. Certamente vai valer a pena você já chegar aqui deixando o seu like pois com o seu like você ajuda esse vídeo a chegar cada vez mais longe. Além de claro ser importante você também comentar e compartilhar esse vídeo pois compartilhando seja aí no Facebook ou aqui no YouTube mesmo você faz com que essa informação chegue cada vez mais longe e cada vez mais pessoas fiquem bem informadas a respeito desses benefícios e novidades que eu trago pra vocês. Gostaria de mandar um abraço super especial a todo mundo que comenta e participa aqui todos os dias um abraço pra nossa amiga Adriana Monteiro, a Rosane Monteiro, a nossa amiga Eliane, a nossa amiga Clair, a Ingrid várias pessoas diariamente vem participando aqui das lives do nosso canal sempre com o mesmo objetivo, ter boas informações e ficar atento às novidades. Se você é uma pessoa que gosta de ficar à frente das outras pessoas sempre recebendo informações de forma exclusiva e também recebendo benefícios exclusivos do INSS então eu convido você a se inscrever aqui no canal INSS Notícias Oficial um canal com informações diárias que vem ajudando as pessoas a ganharem mais dinheiro e a ficarem bem informadas. Se inscreva agora e faça parte de uma das maiores comunidades de aposentados e pensionistas desse país e tenha boas informações com vídeos diários aí no seu celular. Vamos ao que interessa, vamos às informações tenho certeza que você já se inscreveu aqui no canal e vamos ver quais são as surpresas afinal temos novidades sobre o aumento de margem para empréstimos consignados e também novidades a respeito do pagamento do 14º salário. Vamos começar falando sobre o aumento de margem Se você é aposentado ou pensionista do INSS é vale lembrar que desde o ano de 2020 mais precisamente nos meses de outubro e novembro o governo federal editou uma medida provisória que aumentou em 5% o percentual que você poderia comprometer em empréstimos consignados ou seja, a sua margem é o valor que você pode comprometer em parcelas de empréstimo consignado a partir do seu salário. Com esse aumento de margem muitas pessoas que não tinham mais valor disponível para pegar empréstimo consignado tiveram novas parcelas liberadas e assim puderam pegar valores que ajudaram sem dúvida alguma ainda mais no momento crítico de pandemia que nós vivíamos lá no ano de 2020. Chegou o ano de 2021 novamente através de uma tramitação no Congresso Nacional foi aprovado esse aumento de margem que ficou valendo até o dia 31 de dezembro de 2021. Chegou agora o ano de 2022 novamente os aposentados e pensionistas estão precisando desse aumento mas ainda não tiveram algo por parte do governo federal e nem por parte do Congresso Nacional. Por isso essa novidade eu quero trazer no vídeo de hoje para vocês que eu tenho certeza que você vai gostar. O que aconteceu foi o seguinte o governo federal então como acabou essa margem no final de ano começou agora a levantar a hipótese graças a muitas cobranças de editar uma possível medida provisória para aumentar essa margem 5% novamente e liberar valores para aposentados e pensionistas pois o salário do aposentado subiu mas não foi possível pegar esse empréstimo de aumento de salário. Agora, no mês de fevereiro nós tivemos novidades por parte da Câmara dos Deputados onde o projeto de lei número 4188 recebeu novidades esse projeto que fala sobre o marco de garantias e tem a ver com empréstimos, financiamentos pode estar relacionado a uma possível emenda para conseguir esse 5% através da votação desse projeto. Nós sabemos que esse é um dos projetos do governo federal que tem prioridade na Câmara dos Deputados por isso tivemos a ideia de cobrar junto ao Capitão Alberto Neto deputado federal para que ele incluísse uma emenda dentro desse projeto para que quando o projeto fosse votado esse aumento de margem fosse aprovado junto. Confira aí o que disse o Capitão Alberto Neto e na sequência volto a explicar sobre essa notícia muito boa da votação amanhã e quais serão os valores liberados para você e para a sua família. Mas se você está gostando das informações vai deixando o seu like nesse vídeo e vai compartilhando essa novidade. Confere o vídeo aí. Atenção para você que está interessado no aumento da margem dos consignados em 5% que terminou agora em 31 de dezembro de 2021 e causou um tumulto no mercado. Você que é aposentado, servidor, correspondente bancário que tem interesse no retorno do aumento da margem dos 5% chegou a hora da mobilização. Quinta-feira está previsto a votação do PL 4188 que trata sobre os créditos de garantias o PENU, FGTS estou criando uma emenda de plenário para que possa ir à votação uma emenda que trata sobre o retorno do aumento da margem dos consignados em 5%. E eu quero pedir a você que se mobilize cobre o seu deputado para que assine essa emenda de plenário. Preciso de... Esse vídeo do capitão Alberto Neto circulou a nível nacional cobrando para que você mandasse uma mensagem ao seu deputado para que ele então aceitasse e assinasse essa emenda que ele criou desse aumento de margem. A notícia muito boa que tivemos agora pela manhã é que já foi colhido o número de assinaturas necessárias e agora essa emenda será apresentada na votação desse projeto. Como o próprio capitão Alberto Neto indicou essa votação vai ocorrer nessa quinta-feira e certamente será uma votação muito importante pois caso aprove esse aumento de margem na Câmara dos Deputados certamente teremos uma vitória no Senado Federal. Nós sabemos que os valores liberados giram em torno de R$ 1.400 até R$ 8.000 para todos os aposentados e pensionistas caso esse aumento de margem seja realmente aprovado e vale lembrar que esses valores de R$ 1.400 até R$ 8.000 variam conforme o seu salário. Todas as informações que você precisa saber sobre esse aumento de margem e sobre esses valores que serão liberados certamente você vai encontrar num dos maiores e melhores blogs de notícias do INSS do Brasil. O blog da João Financeira vem informando os aposentados e pensionistas sobre todas as últimas novidades do INSS que impactam o seu bolso e o bolso da sua família. Por isso se você quer saber todos os detalhes desse aumento de margem acesse essa matéria que eu deixei ali no link aqui no comentário da live pois assim você vai conseguir acessar vai entender todos os detalhes e vai saber quando esses valores serão liberados e como vai funcionar esse valor na sua conta. Vamos agora falar sobre o pagamento do 14º salário. O projeto de lei número 4367 teve novidades por parte da presidente e deputada Bia Kicis que anunciou que nos próximos dias será definido um novo relator para essa proposta. Esse novo relator será definido pelo novo presidente da CCJ que tudo indica ser o deputado Vitor Hugo do PSL. Esse projeto de lei de 14º determina um pagamento extra para aposentados, pensionistas, pessoas que recebem auxílio doença, auxílio acidente e auxílio reclusão. Esse pagamento será liberado para todos esses grupos como uma forma de um abono extra por parte do governo federal. Vale lembrar que esse projeto já teve aprovação em duas comissões da Câmara dos Deputados e que agora está tramitando na chamada CCJ que é a Comissão de Constituição e Justiça. Nos próximos dias será definido um novo relator e o projeto pode ser alterado definindo novas datas de pagamento pois as atuais datas previam para o mês de março de 2022 e março de 2023. O novo relator pode mudar e esse pagamento certamente vai ajudar muito você e a sua família. Vamos agora aos próximos vídeos aqui do canal que eu vou deixar aqui na tela sugerindo para vocês. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo e um grande abraço no seu coração. Se você quer ficar bem informado se inscreva aqui no canal INSS Notícias Oficial. INSS Notícias Oficial.